Lembra quando o mundo ia acabar em 2012? Que todo mundo começou a fazer teorias de que o mundo vai acabar, porque o calendário Maia acabou e não sei o que. Então, no jogo que a gente vai ver hoje, o mundo realmente está acabando. Lançado em 2012, Zombicide foi um dos maiores sucessos em todo o mundo de jogos de tabuleiro. Uma grande produção da Cool Mini Ornod, que fez um sucesso danado no Kickstarter, que também chegou pelo Brasil pela Galápagos Jogos. No vídeo de hoje, no episódio de Cubos vs Minis, a gente vai fazer um unboxing de o que vem na segunda edição de Zombicide. Então, fica aí que a gente já vai dar uma olhada. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoas! Então, cá estamos para mais um Cubos vs Minis, desta vez, desta linda edição aqui de Zombicide. Segunda edição, no caso. Essa linda segunda edição. Enfim, vocês entenderam. Bom, vamos ver então o que vem dentro aqui da caixa do Zombicide. Já deixei ela aqui com plástico pré-cortado. Ela tem um acabamentinho fosco aqui e tem um verniz localizado aqui na caixa. Dá para ver que ela tem um vernizinho? Será que dá para ver com a luz aqui? Dá, ó. Brilhou, brilhou! Em algumas partes aqui tem um vernizinho localizado. Acho isso muito legal nas caixas. Vou deixar ela aqui do ladinho. Aqui nós temos o manual. Caraca, esse aqui! Olha a grossura desse manual aqui. Não dá para dizer que é tipo uma revista, não. Ele é maior do que isso. Né? Ó. E é pesadinho, cara! Eita! Aqui, né? Falando um pouco do campo de visão. Sempre bem ilustrado. Que a Cool Mini, né? O Zombicide, ele tem essa pegada, assim, semi-cartunesca, assim, mas bem ilustrada, tá? Bom, questão do funcional do manual, eu não vou dizer muita coisa, porque eu, obviamente, não li. Acabei de abrir, né? Mas, parece que está tudo bem organizado, bem diagramado, tá? Então, baita do manual. Aqui tem um resumo da rodada, por exemplo. Então, eu gosto quando o manual tem isso aqui, porque aí tu não precisa ficar procurando onde é que está isso aqui. Isso aqui já, né? Está bem aqui no resuminho, bem tranquilo. Tá? Vamos deixar aqui do ladinho também. E aqui a gente tem uma caixa. Uma caixa dentro da caixa. A Box in the Box. O que a gente vai ter nessa caixa aqui? Ó. Ali no fundo os tokens. Né? E aqui tem uma caixinha, provavelmente com as miniaturas. Tá? Eu vou abrir ela aqui de ladinho. Ó. Abri aqui por baixo. E cá estão as miniaturas. E, meus amigos, aqui eu acho que tem o maior diferencial dessa segunda edição, que são esses dashboards de plástico. Né? Antes tu botava um clipezinho aqui numa carta... Numa cartinha, na cartinha do personagem. Aí acabava dependendo, ficava marcado, né? Aqui tu consegue colocar as cartas dos equipamentos que ele está utilizando. Né? No caso, as cartas da mochila. Aqui tem o simbolozinho de mão. Ó. Né? Então ele vai conseguir botar os dois equipamentos das duas mãos. A cartinha do personagem, como vocês viram, mudou de tamanho. Né? A gente já vai abrir ela aqui em seguida. Tá? E aqui, o marcador de nível, eu achei que foi muito interessante. Vou dar um foco aqui. Aqui. O marcador de nível foi muito interessante essa pegada aqui. Ele está ruimzinho de mexer aqui. Ah. É questão de amaciar, tá? Mas ele... Ó. Agora está mais de boa. Então a gente vai começar com o nível zero ali. Né? E vai subindo. Então, 43. Então, é só uma questão de amaciar. O jogo já vem com alguns desses. Vamos ver aqui quantos... Quatro, cinco... Seis dashboards desses aqui. Né? Seis dashboards desses aqui. Então dá até para seis jogadores. Ou seis personagens. Mas não necessariamente os jogadores, né? Porque no Zombicide a gente sabe que tu pode utilizar mais de um personagem por jogador. Dependendo da missão ali. Os dadinhos. Os dadinhos. Cara, eu gosto de dados pretos. Esse aqui são dados mais ou menos de uns 16 milímetros. Tá? São seis dadinhos pretos. Né? Que a gente vai utilizar para atacar ali os zombies. Zombies. Vou guardar aqui já. Show. Deixar aqui do ladinho. Aqui nós temos, meus amigos, algumas bases. Seis bases. E a gente sabe que a Culmini... A Culmini, isso aqui, vem lá do Orquídea Quest, por exemplo. Né? Coloca as basezinhas para a gente descobrir a cor dos jogadores. Eu acho até mais legal isso aqui. Tá? Do que a gente pegar a miniatura do personagem já da cor. Então acho que isso aqui fica mais interessante para a gente saber a cor dos jogadores do que pegar pela miniatura. Até porque vai ter um monte de heróis depois. E o que é o caso, né? Que a gente tem várias expansões. Vai ter um monte de heróis depois e vai faltar a cor para a gente ficar distribuindo entre eles. Aqui a gente tem mais uns pininhos aqui, que eu confesso que ainda não sei para que servem. Mas vamos pegar aqui pelo menos um, para a gente dar uma olhadinha mais de perto. Só esse aqui está bem apertadinho. Deixa eu ver se tem... Então, aqui tem mais um marcadorzinho aqui no cantinho. Esse pretinho aqui. É daquele caso do dashboard ali, ó. Aquele de marcar o nível. Então vi que nesse saquinho vem mais um. Imagino caso estrague, alguma coisa assim, né? Esses pininhos aqui imagino eu, tá? Que seja para a gente conectar aqui nesse dashboard. Ó. Ah! Viu? O porquê disso ainda não sei. Mas a gente vai descobrir junto quando a gente for aprender as regras. Fazer um gameplay legal do Zombicide. Beleza? Vou deixar aqui. Para não perder esse pininho, vamos deixar ele encaixadinho também. Então aqui, como eu falei, né? Questão da miniatura. Funcional. A gente ter a cor do personagem aqui e não na miniatura. Tá? Para mim, a melhor coisa, questão de função. De deixar o negócio mais... Melhor, né? Deixar mais melhor, não. Deixar melhor é esse dashboard aqui. Né? Porque a gente tem aqui uns buraquinhos. Por exemplo, eu consigo levantar a cartinha do personagem. Né? Eu consigo botar o dedo ali por trás, ó. Ver que tem ali, ó. Um ovalado, né? A gente consegue botar a cartinha encaixada aqui. Ela não vai correr também, ó. Esbarrei. Não vai acontecer nada. Né? Nossa mochila ali. Eu ficava me perguntando por que desses buraquinhos. Mas é o seguinte. A gente vai usar aqui um buraquinho para a gente botar aqui nosso marcador de vida. Né? E a gente também vai usar aqui esses buraquinhos para botar as habilidades que a gente vai conseguindo, adquirindo, né? Então, por exemplo, aqui no início a gente já começa com essa aqui. A primeira, azulzinha. Então, a gente tem aqui mais seis marcadoreszinhos para a gente adicionar aqui depois para as novas habilidades. Né? Então, necessariamente, eu pensei assim... Onde é que eu vou deixar os marcadores? Então, tá bem tranquilo aqui. Bem fácil aqui também. As cartinhas também ficaram fáceis de tirar. A gente não vai bater nelas. A gente vai deslizar elas para cá. Porque aqui no cantinho a gente tem essa rampinha. Né? Então, a mochila ali está tudo visível. Tudo bem direitinho. Né? Lembrando que esse aqui é bom a gente dar uma maciadinha. Tá? No saquinho que eu comentei lá, a gente vem com dois marcadoreszinhos pretinhos desse aqui, caso estrague de alguma forma. Tá? E é isso aí. Acho que, para mim, esse aqui foi o principal diferencial dessa nova edição. Claro, pensando em questão de componentes, né? Afinal, a gente não jogou ainda. Aqui a gente tem, no berço mesmo, um espaço para as cartinhas. Olha, são várias cartinhas. Tá? Tem equipamentos e tem as cartinhas dos encontros, né? De zumbis também. Show! Então, aqui eu já separei. Ó, são, né? Paciente Zero, Abomendigo. Eu acho que tem uns boss aqui nessas tramas aqui, ó. Investida de Lerdos. E tem um monte de coisa. Aí tem os equipamentos, né? Show! São vários, várias cartinhas mesmo. São várias cartinhas. Haja sleeve. Não sei se elas caberiam aqui com o sleeve. Tá? Talvez sim. Talvez sim. Uma das coisas que eu mais gostei até agora, vamos só dar um foco aqui, são essas novas cartinhas de personagens. A gente tem aqui os personagens da primeira edição, né? Da primeira caixa. Só senti falta aqui do policial, aquele. Eu não lembro exatamente o nome do policial. Mas eles estão todos aqui, ó. Uma nova arte. E o que eu achei legal também é que no verso tem aqui, né? Uma explicação das habilidades, né? Por exemplo, tinha ali o liso e tal, que a gente tinha que ficar olhando no manual o que que tinha, o que ele fazia. E aí aqui não precisa, ó. Porque a gente já tem uma breve explicação das habilidades dos personagens aqui. Por exemplo, esse aqui é o Josh, eu acho. Esse aqui era liso, né? Ó. Então, ele vai ter aqui a habilidade dele aqui. As habilidades que ele vai liberando, né? Acho que é pra isso que servem os pinos, pra te mostrar quais as habilidades que já foram liberadas. Ok? E aqui, né? Diz, tem um resumo das regras de o que cada habilidade dessa faz. Certo? Além disso, o jogo também vem com alguns personagens a mais. Então, não são só aqueles da primeira, primeiríssima edição que vão aparecer aqui pra derrotar zumbis, não. Beleza? Então, nessa caixa base aqui, né? Da segunda edição, a gente vai ter um total de 12 personagens. Então, a gente tem uma aleatoriedade, né? Uma... Uma aleatoriedade, não. Uma... Uma dimensão maior de personagens do que na primeira edição. E aqui estão eles, ó. A gente pode ver aqui os personagens. Aqui, ó. A menininha aqui, ó lá, da Katana. M, eu acho. Mostrando de dois em dois aqui. Aqui é o nerd aquele. Esse aqui é uma outra personagem nova. Mais duas. Esse aqui. Esse aqui parece muito o Josh com aquela plaquinha. Foca! Foca! Aquela plaquinha de humano, né? Human. Olha esse nerd brutamonte aqui. Aquele nerd que tá há muito tempo já, nesse apocalipse, né? A Wanda com aquela motosserra. Então, as miniaturas, elas já estão com uma qualidade, né? E também com um desenho, né? Um layout diferente dos que da primeira edição. Olha essa criatura aqui. Esse louco aqui com machado. Olha só que massa. Esse aqui com a mascarazinha de coelho, ó. Esse aqui é mais uma criança, né? Tem um bastãozinho, tem uma pistolona, mas... Muito legal, cara. Ó, esse aqui ligando a motosserra com cada cão. Esse outro aqui com um coquetel molotov. E tem os chefes, né? Os zumbis. Cara, esses aqui ficaram monstruosos. Com o perdão do trocadilho, mas... Essas miniaturas ficaram show de bola. Nossa! Nossa! Eu não sou muito fã do tema grotesco, mas... Essas aqui ficaram muito massa. Muito massa. Ó, esses outros dois bós aqui. Eeeh... Legal demais. Legal demais. E aí a gente vai ter também, né? Os zumbis, os corredores, por exemplo. Foca aqui. Eles têm mais de um modelo de corredor, mais de um modelo de lerdo. Eu não vou abrir todos, todos aqui, né? Porque eles são muito, muito parecidos, muito similares. Mas a gente vai só tirar aqui o berço. Ó. Uiá! Pra vocês terem uma ideia. Tô fazendo bagunça já. A gente tirando aqui... A gente vai ter aqui mais um... Um conjunto, um pack de miniaturas aqui, ó. Tudo bem organizadinho. Olha aqui o balofo, por exemplo, ó. Que enorme que ficou. Um machado cravado aqui. E nem todos são iguais, tá? A gente tem uma variedade dentro das miniaturas mesmo. Dentro dos balofos. Tem alguns balofos com machado cravado. Tem outros balofos diferentes. E aqui tem um balofo, por exemplo, que é uma bailarina. Aí os lerdos também têm suas peculiaridades. Essa aqui, ó. Olha esse aqui, cara. Essa aqui parece a Dona Florinda. Mãe do Kiko veio lá pra não se misturar com a gentalha humana. Né? Tem até os coquizinhos ali. Não sei como é o nome daqueles rolinhos que ela usa. Muito bem. Bom, o que falta a gente abrir aqui são os tokens, né? Eu podia ter deixado as miniaturas pro final. Mas a gente foi indo pela ordem da caixa. Aqui, ó. A gente ainda vai ter... Caramba! Olha o tanto de punch board. De tokens e de cenários que a gente vai ter. Vamos pegar o estilete pra abrir isso aqui também. Muito bem. Então, a gente tem aqui duas folhas de punch board. Eu tenho a impressão de que esses tokens aqui estão maiores que da primeira edição. E aqui são várias mapas. Né? Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove mapas. Eu acho que é a mesma coisa que tinha na outra. Nove? É. Nove. Né? Bem grandões. Então, tem um espação enorme aqui. Eu chuto dizer que eles têm uns vinte e alguma coisa de largura. Eles são frente e verso. Né? São frente e verso. Então, dá pra gente fazer vários cenários legais aí também. Tá? Vamos guardar eles ali já. Porque eu não vou chegar a montar nenhum mapa aqui agora também. Até porque o nosso tempo e a nossa câmera não nos permite. Aqui, ó. Ficam guardadinhos. Pois é. Eu tenho só uma pergunta aqui. Onde é que a gente vai deixar os tokens, né? Mas tudo bem. Depois eu pego uns saquinhos ali. Ó. E eu também tenho a impressão de que esses tokens aqui, elas não estão só maiores, mas também mais espessos que a primeira edição. Né? Aqui, ó. Isso aqui parece tipo uma maleta. Não sei exatamente o que é isso aqui. Né? Mas bem grandão. Ó. Né? Frente e verso. Mesma arte no verso. Há alguns, ó. Alguns aqui vão estar todos em vermelho. Mas no verso tem um verde e um azul. Então isso pode ter alguma coisa a ver com alguma missão específica também. Né? Aqui a gente tem as zonas de onde vão aparecer os zumbis. Certo? Esse aqui deve ser o marcador de primeiro jogador. Aqui algumas portas, imagino eu. Né? Ó. Porta aberta. Fechada. Também tem a porta azul, a porta verde. Né? Deve ter alguma diferença. Um carro de polícia. Será que vai vir nesta... Ó. Carro não de polícia. Ou de polícia. Né? Será que vai vir nesta... Numa segunda... O zumbiside segunda edição 2 com o helicóptero também? Né? Ó. Certo? Bom, pessoas. É isso aí, então. A gente vai guardando aqui tudo na caixa. Um vídeo um pouquinho mais acelerado pra gente ver como é que fica guardadinho depois. Então, bora lá. Muito bem. Eu peguei um ziploczinho que não vem esse ziploc na caixa. Eu acho que um só já é o suficiente pra gente guardar tudo o que a gente precisa. Aí, ó. Coube razoavelmente tudo o que a gente precisava. Obviamente os carros eu não vou deixar aqui dentro. Né? Mas é isso aí. O problema é que ficou meio robustinho aqui. Eu não sei exatamente onde que eu vou guardar aqui na caixa. Então, tô pensando ainda como que eu vou organizar. De repente, uma hora dessas eu, no próximo vídeo, eu mostro pra vocês como que eu organizei a caixa. Não vou fazer isso agora, não, até pra gente ter tempo. Muito bem, pessoas. Isso aí, então, é o que que vem na caixa do Zombicide 2ª edição, chegando agora dia 27 de setembro pela Galápagos Jogos. Muito bem, pessoas. Esse aí foi o nosso vídeo abrindo a grande caixa de Zombicide 2ª edição. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, assim como eu curti essa cópia nova dessa nova edição toda reformulada, que está sendo lançada pela Galápagos agora nesta semana, no dia 27 de setembro. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pra vocês que assistiram acompanhar esse vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!